Muitos pedidos que agora continuarão a ser respondidos, este é o Por Onde Anda nº 9. Já vai deixando seu like e se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Absolute Players perguntou por onde anda o grupo Los Hermanos, que fez imenso sucesso no final da década de 90 com a música Ana Júlia, que eu acho que todo mundo conhece. Em 2007, o grupo anunciou um recesso e três dos seus integrantes lançaram o disco solo. Em 2012, o grupo anunciou uma nova turnê pelo Brasil. Depois dessa turnê, eles chegaram a fazer alguns shows a mais, mas nunca eles voltaram oficialmente, então eles ainda continuam separados hoje em dia. O Marcos Antônio perguntou por onde anda a cantora Elba Ramalho, que eu acho que todo mundo conhece. Hoje em dia, a atriz e cantora Elba Ramalho está com 65 anos e fez imenso sucesso com suas músicas nos anos 80 e 90. Ela é mãe de quatro filhos, sendo três desses adotivos. E o mais velho é fruto de um relacionamento com o ator Maurício Matar. E claro, hoje em dia ela ainda continua fazendo muitos shows pelo Brasil, principalmente no Nordeste. O Márcio Amorim perguntou o que aconteceu com o cantor de reggae Jimmy Cliff, que fez um relativo sucesso aqui no Brasil na década de 80. Gilberto Gil impulsionou Jimmy Cliff em seus shows no Brasil nos anos 80. E aos poucos ele foi conquistando sucesso participando de diversos programas de televisão. Atualmente ele ainda continua fazendo diversos shows pelo mundo. A Regina Freire perguntou o que aconteceu com o Grupo Ciclone e o Grupo Tremendo, que fizeram um grande sucesso na década de 80. Vamos começar pelo Grupo Tremendo, que fez enorme sucesso principalmente no ano de 1985. E foram denominados como o Dominó Argentino. Na época em que fizeram um grande sucesso, eles emplacaram a música na novela A Gata Comeu. Eles rodavam os programas de TV da época, como por exemplo Chacrinha, Fantástico. Em 2009 eles fizeram um encontro na Argentina para relembrar os velhos tempos. Não há muitas informações detalhadas sobre cada um dos integrantes hoje em dia. Caso você souber ou morar na Argentina, deixe aí embaixo nos comentários para a gente dar uma olhada. Agora vamos falar do Grupo Ciclone, que fez grande sucesso com a música Tipo One Way. O grupo também emplacou uma música na novela A Gata Comeu. Também passava por vários programas globais, como por exemplo Chacrinha, Fantástico, programas de auditório em geral. Um dos integrantes, o Coimbra, atualmente mora nos Estados Unidos. E adotou o nome artístico de Costa. Assim como o Grupo Tremendo, é difícil achar mais informações sobre como os integrantes estão atualmente. Edna Soares perguntou por onde anda o ator Victor Wagner. Ele foi destaque principalmente em novelas da Rede Manchete, como por exemplo na novela Chica da Silva. Atualmente ele tem 57 anos. E administra uma lanchonete num bairro de São Paulo. Além de também trabalhar com um ator no teatro e na TV. Sua última participação foi na novela recente da Record Escrava Mãe. A Elisete Souza quer saber por onde anda o ex-jogador Sávio, que fez grande história no Flamengo. Atualmente ele tem 42 anos. E passou por grandes times, como por exemplo o Real Madrid. Hoje em dia ele trabalha no ramo empresarial. E é proprietário da Bertolini Patrimonial. Empresa na área de investimentos imobiliários. E também tem uma empresa de gerenciamento de carreira de jovens atletas. A Patrícia Rodrigues quer saber por onde anda a apresentadora Marcia Goldsmith, que passou por diversas emissoras e está longe da TV há 6 anos. Atualmente ela tem 54 anos e mora em Portugal. Ela se casou e em 2012 ficou grávida e teve duas filhas gêmeas. Uma de suas filhas nasceu com uma doença grave no fígado. Ela recebeu o fígado do irmão Jimmy, do primeiro casamento de Marcia. Já que ela e o marido não poderiam doar o órgão porque não eram compatíveis. Hoje em dia ela se dedica totalmente a cuidar de suas duas filhas. A Vanessa Rebello perguntou por onde anda a cantora Kate Ryan. Assida na Bélgica, ela fez grande sucesso nos Estados Unidos e na Europa. As músicas também passaram por aqui, como por exemplo a regravação da canção Voyage Voyage. Hoje em dia ela ainda continua na ativa fazendo diversos shows pelo mundo. Se você quer saber o que aconteceu com aquele artista que há muito tempo você não vê, comente aí embaixo e siga a gente nas nossas redes sociais, que estão aqui embaixo. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau!